A grande novidade para o produtor rural é que não existe mais prazo limite para fazer o cadastro ambiental rural, o CAR. Apesar disso, é importante deixar claro que desde o final de 2017, os bancos só podem liberar empréstimos para quem já esteja cadastrado. Outro ponto importante é que aqueles que quiserem aderir ao Programa de Recuperação Ambiental, PRA, uma espécie de refis do meio ambiente, usufruindo de vantagens como a conversão de multas aplicadas nas de julho de 2008 e do prazo de até 20 anos para a recuperação de áreas degradadas, aí sim terão uma data limite, pois nesse caso a inscrição do CAR terá que ser feita até o dia 31 de dezembro de 2020. Esse é mais um vídeo do blog Advocacia de Precisão. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto